Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dani, trabalho aqui na Secretaria de Educação e vim aqui contar uma grande novidade. A partir do terceiro trimestre será implementado o programa Inglês Paraná, que conta com uma plataforma de ensino de língua inglesa. Nessa plataforma tem um curso completo de inglês, que vai desde o nível básico até o avançado. E lá você vai praticar as quatro habilidades, produção e compreensão oral, escrita e leitura. Ali você vai encontrar também um programa de reconhecimento de voz, em que você vai poder praticar a oralidade muito bem. Esperamos que você goste dessa novidade e aproveite os seus estudos.